O ex-presidente Lula é o mais novo cidadão honorário de Minas. Ele recebeu o título nesta tarde na Assembleia Legislativa. Servidores do Judiciário do Estado em greve ocuparam as escadarias da Assembleia para protestar. Os manifestantes fizeram um apitaço. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou às quatro e meia da tarde. Ele foi recebido por uma comissão de parlamentares. Ao entrar, Lula cumprimentou os grevistas. Já no plenário, o ex-presidente foi aplaudido pela plateia, formada por deputados, prefeitos e convidados. A cerimônia foi aberta com o hino nacional. Em seguida, o deputado Rogério Correia, do PT, autor do requerimento, deu início às homenagens. No discurso, ele citou programas sociais do governo Lula, entre 2003 e 2010. O presidente da Assembleia, deputado Diniz Pinheiro, do PSDB, entregou a Lula a placa de cidadão honorário. Lula começou o discurso lembrando as diversas passagens por Minas, nos anos de militância política. E agradeceu o Estado por lideranças, como a presidente Dilma e o ex-vice-presidente José Alencar. Só por ter me dado um parceiro magnífico como o José Alencar, eu já teria que ser eternamente grato a Minas. E por nos ter representeado com essa mulher capaz e se sinta e junta, que hoje dera com tanto êxito o destino do nosso país, o Brasil inteiro tem que ser eternamente grato a Minas. Ao final da reunião, Lula foi presenteado com as camisas do Atlético, do Cruzeiro e do América. O ex-presidente Lula deixa Belo Horizonte amanhã de manhã. A presidente Dilma Rousseff é aguardada ainda hoje na capital para uma série de compromissos. A presidente Dilma Rousseff é aguardada ainda hoje na capital para uma série de compromissos.